Keung e Shikoi, dominado por Clodoal. Pelé. Toque a Picolé. Edu. 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 Paragô. Gol, Edu. Jogada sensacional de Pelé, Picolé e Edu. Enganou o marcador, Tiseko Keung fez 1 a 0. Pelé. Linda jogada, é o gol, é o gol, coloca gol. Gol de Santos, Clodoaldo 2 a 0. Arlen. Edu. Contra o posto, gol. Gol de Edu. Santos 4, seleção de Hong Kong 2 aos 34 minutos do segundo tempo. Lá vai, Nenê. Edu. Mexou a Nenê. Penetra a Nenê, pênalti. Pênalti. O goleiro comete penalidade máxima sobre Nenê. E o árbitro determina o pênalti. Nenê penetrava só para marcar, aproveitando o lançamento de Pelé. Pelé. Pelé, aí está. Vai se encarregar da cobrança. Aos 41 minutos. Expectativa para o momento do quinto gol do Santos. Pelé se prepara, com paradinho e tudo. Atenção. Correu, parou, atirou, gol. Gol do Santos. Pelé, Santos 5. Seleção de Hong Kong 2.